Meu Deus, que tristeza Sem graça, sem felicidade O sol vermelhado não me diz bom dia A estrela da guia não sei onde está A lua amarela não clareia nada Parece cansada de tanto penar Tem noites que eu passo todinho acordado Lembrando o roçado que ficou distante O luar de prata clareando o banhado O céu pontilhado de estrelas brilhantes O nosso cruzeiro das bandas do sul O céu tão azul logo após a negrina E na cachoeira as águas caindo O gado murgindo nas verdes campinas O galo cantando no romper do dia E a sinfonia de mil passarinhos Nada se compara à vida na roça A velha palhoça, meu belo cantinho Meu sonho dourado é um dia voltar Para ver a lua lá no firmamento De cabeça erguida pra sentir a brisa Abrir a camisa ao sabor do vento Eu serei feliz, eu tenho a certeza Junto à natureza vou viver cantando No escurecer, no sereno crepúsculo É um sonho minúsculo É um sonho minúsculo, mas vivo sonhando Não sonho ser rico, nem quero grandeza Só quero a certeza de poder sorrir Olhando o horizonte quando o sol descamba Meu mundo desandar se eu não conseguir Música 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 Música